Alô senhor, simplesmente romântico De você me casando na cama Não, eu não fui tão forte Você parecia um covarde, amor Agora sinto saudade Não duvide dos momentos Em que prometi te amar Correntes se romperam Meu coração se abre, amor Agora sinto saudade Como eu vou te esquecer Se tudo começou aqui Na luxuosa carroça, amor Foi onde te conheci Como eu vou te esquecer Se a dona da noite chegou Com o Didis Franginiton Didis Toninho e Josias Alô senhor, simplesmente romântico Não sei se você vai querer Mas eu sigo pensando em ti Aquela noite de amor Pareceu até Paris Eu só querendo fugir Você me casando na cama Não, eu não fui tão forte Você parecia um covarde, amor Agora sinto saudade Agora sinto saudade Não duvide dos momentos Em que prometi te amar Correntes se romperam Meu coração se abre, amor Agora sinto saudade Agora sinto saudade Como eu vou te esquecer Se tudo começou aqui O cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era um de cama Você vai rodar e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu, quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar, e o meu sobrenome for seu Alô senhor, simplesmente romântico Cê vai rodar e voltar, tentar, tentar até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço, só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar, e o meu sobrenome for seu Alô senhor, simplesmente romântico Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Eu já tô ficando louco, peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Eu tô gravando esse áudio, pra dizer que não dá mais Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério, áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente e eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério A noite foi enviado com sucesso É, olhei aqui na vida de sorrir o que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim E cê estou com S de saudade Cheias nenhuma delas Tem um show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade É, olhei aqui na vida de sorrir o que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro que eu sonhava não era assim E cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Alain senhor, simplesmente romântico Dindem Jonas A máquina de tocar sucesso Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Alain senhor, simplesmente romântico Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Alain senhor, simplesmente romântico Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem, ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Alain senhor Simplesmente romântico Franquito Produções Tá em dúvida Não sabe se é normal gostar de dois Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Hum, vamos lá Suponha que eu sou o A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas Quem te leva ao céu Ah, sem te tirar do colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Ah, te traz do céu pro colchão Ah, quem é que tira o seu mel Ah, te deixa molinha no chão Alô senhor Simplesmente romântico Alô seu caturista Tô precisando desse teu serviço Chefe, chefe, meu pai Não se preocupe, não vai dar polícia O valor que me cobrar eu pago triplo Só você pode me ajudar A acabar com o meu problema Vamos por a casa abaixo É moleza esse esquema Joga essa casa abaixo Se o Ricardão quiser ele que invista E faça outra casa pra essa bandida Joga essa casa abaixo Eu sou caturista Não vou deixar nada pra essa bandida Porque ela acabou com a minha vida Não deixa nada Caturista Produções e mixagens BJ Jonas E pra mulher que eu amava Construiu a linha da casa O terreno é da mãe dela E eu não posso levar nada Ela se aproveitou de mim Desprezou meu coração E na casa que era nossa Ela quer morar com o Ricardão Joga essa casa abaixo O tratorista Se o Ricardão quiser ele que invista E faça outra casa pra essa bandida Joga essa casa abaixo O tratorista Não vou deixar nada pra essa bandida Porque ela acabou com a minha vida Não deixa nada Tratorista A lente em Jonas Simplesmente romântico Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo BJ Jonas Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu por ela em frente, sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu por ela em frente, sol ou frio Em Acapulco ou num barril Alonzinho Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu por ela em frente, sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu por ela em frente, sol ou frio Em Acapulco ou num barril Meu coração te procura Fala senhor, simplesmente romântico Ah, tá parecendo um déjà vu Você querendo ir embora Eu já conheço essa história É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui dez segundos eu vou ouvir bater a porta Em trinta segundos na primeira esquina vai dar a volta E aí, em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Se quer um conselho Se quer um conselho bom Fica Alô senhor, simplesmente romântico Ah, tá parecendo um déjà vu Você querendo ir embora Produções e mixagens DJ Jonas É, e eu te conhecendo bem Tá tudo dentro do normal Já vou antecipar o final Daqui dez segundos eu vou ouvir bater a porta Em trinta segundos na primeira esquina vai dar a volta E aí, em um minuto vai estar aqui Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Tá querendo sumir da minha vida Desse jeito você se complica Nessa história só acredita Quem não conhece é o histórico de recaída Se quer um conselho bom Alô senhor, simplesmente romântico Cortaram minha luz Perdi o meu emprego A minha geladeira É só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu Até bala perdida Tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Produções e mixagens DJ Chornaz Simplesmente romântico Cortaram minha luz Cortaram minha luz Perdi o meu emprego A minha geladeira É só ovo e gelo Depois da sacanagem Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu Até bala perdida Tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo o meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Alô senhor Sublimente romântico Vem dia e Jonas A máquina de tocar sucesso Quer água com açúcar Se a gente não se amar Um no outro dá um nó Eu sei você Eu sei você quer desistir Alô senhor Simplesmente romântico Você terminou com ele Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar O meu amor O meu amor E se eu te contar que a água acabou O meu amor O açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência Que coincidência Que coincidência Que coincidência Que coincidência Que coincidência É só do meu amor A música O meu amor Se não servir Se jogue Legenda Adriana Zanotto